O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas, completa 20 anos em Governador Valadares. A parceria entre a Polícia Militar, a escola e a família tem gerado bons frutos, né? A iniciativa capacita estudantes com informações e habilidades necessárias para viver de maneira saudável, sem drogas e sem violência. Pra falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar o repórter Ivan Duarte, que comenta pra gente sobre o PROERD, 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 que fala, né? É PROERD, né, Felipe? PROERD. PROERD, falei certinho. Fala, Ivan, sobre o PROERD. Nico, eu sei que quando você estava ali fazendo o ensino fundamental, o ensino médio, você teve contato com o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. E este é o nosso assunto aqui hoje no Balanço Geral, Nico, porque é um programa importantíssimo desenvolvido pela Polícia Militar e a gente vai conversar mais sobre o PROERD com o Sargento Marques, que está aqui com a gente e vai falar inicialmente sobre quais são as atividades desenvolvidas pelo PROERD e quais alunos podem ser contemplados, Sargento. Boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Muito boa tarde. Meu amigo, o negócio é o seguinte. O PROERD é dividido em currículos. Nós começamos lá com 4 e 5 anos, depois de 6 a 8, 9 anos, né? E depois nós temos o 5º ano, 7º ano, para jovens e para pais. O carro-chefe nosso é o 5º ano, com 10 encontros aí de uma hora a aula, ou seja, gastaria aí 10 semanas para formar, chegar ao cúmulo da formatura lá com as crianças. E o PROERD, como que ele pode ser feito? O PROERD pode ser feito de várias formas. Nas escolas, a escola via ofício ou mesmo procura o militar, que a escola tem desejo em receber o programa, e aí nós damos o pontapé inicial através de uma reunião com os pais, com os professores, os administradores escolares, para aí iniciarmos o programa. Qual tipo de conteúdo que esses alunos recebem, assim, numa atividade como essa do PROERD? Isso. Lá no início, lá com 4 ou 5 anos, são cartazes visuais, né? São só visuais. Depois, quando melhorar o PROERD, crescer mais aí, para o 4º aninho, nós vamos estudar sobre bula de remédio, como usar e guardar remédios, nós vamos trabalhar sobre o bullying e sobre atitudes que eles possam se tomar. Vocês, nós falamos sempre aí de palavras mágicas, nós falamos palavras necessárias para a boa convivência. Aprender que ele deve agradecer, que ele precisa perdoar, e aí caminhamos assim. No 5º ano, nós vamos estudar as primeiras lições sobre o fumo, sobre o álcool e trabalhar as decisões dele no modelo de tomar decisão. Perfeito. Eu vou conversar também, Nico, com o Sargento Rogério, porque é o seguinte, a gente sabe que na adolescência, na juventude, nessa fase da vida, é um momento em que as propostas, as possibilidades aparecem mais, né? Inclusive de drogas, essas questões de violência também. Então, qual que é a importância, Sargento Rogério, de se ter ações do PROERD junto às pessoas que estão nessa fase da vida? É, bom dia. Justamente essa é a necessidade, a função do PROERD. A gente trabalha o conteúdo de ensiná-los a tomar as melhores decisões, aquelas decisões que realmente serão acertadas para tanto o presente como o futuro, nas escolhas que eles estarão fazendo. Sempre tomar as melhores decisões seguras e responsáveis, que é o tema do PROERD. E, claro, combater, por exemplo, a disseminação das drogas, né? Que a gente vê que muitos crimes que a gente tem na nossa região começam no tráfico de drogas ou no envolvimento com os entorpecentes, né? Exato. O PROERD também atua nessa área de prevenção escolar, onde a gente ensina esses conteúdos para que eles realmente não entrem nenhum tipo de contato com drogas, vendas ou qualquer outra fonte que essa droga tem realmente acabado com a nossa sociedade, com a nossa juventude. Perfeito. Para a gente finalizar, Nico, eu vou conversar também com o Cabo Carlos, que está aqui com a gente. Cabo, é o seguinte, uma dúvida que aparece é se só os alunos da rede pública de ensino têm acesso ao PROERD ou não. Como é que funciona isso? Bom dia a todos. Essa participação no programa PROERD, ela é estendida a todas as instituições, seja ela pública, privada, particular. Nós atendemos a todos de forma indistintiva, né? Seja estadual, municipal ou então particular. Então, para a gente finalizar, deixa uma mensagem, né? Para as pessoas que estão nessa fase da vida, na adolescência, na juventude, e também para os pais que acompanham o trabalho da Polícia Militar e devem conhecer o PROERD mais do que tudo, né? Sim, com certeza. O PROERD, específico do 6º do Batalhão, ele trabalha com a seguinte linha de raciocínio, que nós plantamos a sementinha, cabe aos pais cultivar essa semente, né? Principalmente voltado à questão das drogas que está destruindo as nossas famílias. Essa é a mensagem final que a gente deixa. Tá aí, portanto, Nico, eu agradeço aos militares que estiveram conosco aqui para falar um pouco sobre o PROERD, programa importantíssimo e que eu me lembro bem que participei enquanto estudava lá em Barão de Cocais. Fico feliz que o PROERD esteja perdurando por tanto tempo e como os militares falaram aqui, né? Passando essa orientação, essa mensagem, formando os cidadãos que nós teremos no futuro. Para o Balanço Geral, Ivan Duarte. O recado aí é que o PROERD está completando 20 anos. O Ivan falou ali lá já na chamada que provavelmente eu devo ter participado, né? Então ele está colocando eu numa idade compatível aí, né Ivan? Obrigado aí por tirar três décadas da minha história. Viva o PROERD, conheço, tenho muitos amigos que trabalham com o PROERD, né? E muitas crianças que já foram assistidas, que a gente acompanha. É um projeto realmente vitorioso e que tem dado muitos frutos, né?